E aí galera, beleza? Gilma Macerinária, canal Espaço Cripto com um conteúdo de alta qualidade para vocês. É o seguinte, bora para mais uma meme coin aí da rede Solana que foi sucesso absurdo de pré-venda e seu lançamento é agora. Fica comigo, bora conhecer mais um projeto com uma equipe altamente qualificada. Comiu aí, onde a meme coin pode a diversão do Espaço Cripto. Bora lá após a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando sei que hora, vossas excelentes irão assistir a este conteúdo. Mas saiba de uma coisa, canal Espaço Criptos, vocês estão de bem-vindos, tá? Lembre-se galera, deixa o like e se inscreve no canal que o conteúdo daqui tá perfeito, tá? Nosso canal engloba tudo ali de games NFT, moedas, trading, investimentos e tudo que tá na nossa querida blockchain e web3 ali. Que possamos fazer diversos lucros, tá? Então, vamos deixar de enrolação. Já deixa o like, se inscreve aí e bora pro nosso conteúdo que está sensacional, tá? Galera, estamos aí com mais uma meme coin aí da rede Solana que foi sucesso de pré-venda. Eu vou mostrar isso pra vocês já já, tá? Galera, 2024 é o ano das criptomoedas, tá? É o ano das meme coins e é a porta de entrada pra muita gente, tá? Já saiu matérias em sites e revistas grandes aí, tá? Renomadas no mercado que a porta de entrada para o mundo cripto é as meme coins, tá? Mas claro, lembrem-se, é de altíssimo risco, cara. Muito perigoso, analise, coloca o troquinho da pizza, vai com cuidado e você vai ter um bom lucro. E lembrando, não é dica nem recomendação de investimento, tá bom? Apenas apresenta aqui o projeto e toma a decisão baseada em mim que sou eu próprio o autor das minhas decisões. Vocês não, vocês cabem decidir por contra própria, tá bom? Não é dica nem recomendação de investimento. Galera, olha o sucesso que foi essa pré-venda, cara. O soft cap foi atingido de 3 mil solanas. Nada mais, nada menos que 474 mil dólares eles arrecadaram nesta pré-venda que foi sucesso, cara. Sucesso, tá? Até aqui, ó. Baseado, time, 100% de profile, grandes parcerias, não tem venda privada, não tem taxas. Teremos listagens de E1 e 2 nas SEX, tá? Nas descentralizadas. Teremos também Dextool, Dexfield, Dexcoin e Yav Trading, tá? Teremos rápida listagem aí em CoinMarketCap e CoinGecko, que é o que vai acontecer, tá? Já finalizou essa pré-venda e o lançamento é hoje. Na hora que vocês estiverem assistindo este vídeo, fiquem espertos, tá? Porque vai estar ocorrendo aí a Lautiped, o lançamento, tá bom? CoinMeme World Press Sale, como é o símbolo deles ali, tá? Aqui está o Telegram, para que vocês possam acompanhar, está por dentro de tudo que está rolando, tá? Entra no Telegram e acompanha para acompanhar este lançamento incrível aí, dessas 3 mil solanas que foram captadas com sucesso de SoftCap, tá? Temos o Twitter do pessoal. Sigam o Twitter para que vocês possam ficar também por dentro de todas as movimentações em relação a respeito do projeto, tá? Se a gente vir aqui, ó, temos o lançamento em abril aí, ó, dia 23, que seria no dia que eu estou fazendo este vídeo para vocês, tá? Dia 23, no dia que vocês estão assistindo, terão este lançamento aí da CoinMeme World, tá? Comiu aí, tá bom? Dando uma olhadinha aqui no site, pessoal, a gente vai chamar um pouquinho, ó, a missão marciana deles, reserva de meme NFT, carteira de jogos memes, partida de meme e mercado meme, tá? Aqui está sobre a pré-venda deles, que já foi, já obteve, já foi um sucesso, tá bom? E aqui, como funciona o meme deles? Eles têm a reserva meme NFT, tá? Tem a meme wallet e tem também a meme match. E aqui explica um pouquinho de cada um para vocês aí entenderem como engloba o mercado em si através dessa meme coin, tá? Que não é apenas uma meme coin, eles têm aí esses três intuitos, esses três padrões a ser seguidos dentro do projeto deles, tá? A reserva meme NFT, a meme wallet e a meme match aqui, ó. Um, dois e três, três intuitos por trás dessa meme coin, tá? E aqui, fala um pouquinho do Comil Mercado, tá? Que é o Coin Meme World no mercado aí. Aqui você pode navegar e comprar uma variedade de índices no mundo meme NFT. Ambos inspirados ali em populares do mercado, aprimorado com a tecnologia de inteligência artificial. E aqui, temos o Tokenomic, que nos fala de um fornecimento total de um milhão de tokens, um bilhão, perdão, um milhão, um bilhão de tokens. É uma quantidade boa, tá? Gera um pouco de escassez. Temos o contrato oficial aqui. E aqui, alguns roteiros como lançar white pay, projeto mining, boom mundial do meme e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, tá bacana essa meme coin. Mais uma de sucesso aí na rede Solana, tá? Vai ter o lançamento lá na Radeon, que vocês já sabem. Tem que ter a Fentuality também, tá? E é isso. Abraço. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo muito bom. Valeu, falou e fui! Vídeo. E aí